A juventude republicana tem mostrado que não está para brincadeira quando o assunto é o Brasil. Temos formado no PRB uma nova geração de brasileiras e brasileiros preocupados com o futuro e interessados na boa política. A administração pública, em todos os níveis, precisa da força dos jovens e da renovação consciente. Se você acredita que pode contribuir com o nosso país, feliz seu PRB.